Bebalação está no ar! Música Bipolar Show! Para você que não é tolo de cometer os mesmos acertos. E viva o teatro! Ai! Vinte e quatro, três. Deve ter, né? Não, não. Ah, quando bate a claqueta, você para de falar. Cara, eu tô meio quieta. Eu tô péssima pra minha entrevista. Juro que eu tô super silenciosa. Ah, eu ia falar, mas você conhece aqui. Muito. Muito? Sim, eu venho às vezes até sozinha aqui. Jura? Juro. Com que finalidade? Porque eu quero... Eu queria enfiar a mão dentro do coração desse teatro e pulsar, porque ele tinha que ir viver de novo. Você parou de fumar? Parei. Você não queria fumar na frente da câmera? Dez anos sem fumar. Fumando há três meses. Eu fiquei três anos sem fumar e tu fumando há três meses. Pois é. O que aconteceu há três meses atrás que fez os ex-fumantes voltarem a fumar? Não sei. Acho que foi o carnaval. Claro. Estamos aqui. Já estamos no seu... Acho bom pelo menos estar mexendo com ele, porque tem que habitar. Olha isso. Olha a acústica desse lugar. Eu descobri o carnaval. Descobri que eu sou mafoliã. E eu amei o carnaval de rua, assim. E... E... Aí bebi, fumei e tava na vida. Eu fui bastante, assim. E completamente inebriada. Você ficou louca? Carnaval, a gente fica louca. Mas pela música. Mas pela música. Pelo samba. Eu sambo? Não. Tem que ter... Bota uma bateria aqui que eu sambo. Outro dia eu vim aqui sozinha. Fiz um vídeo porque tá cheio de morcegos. Esse lugar tá cheio de morcegos, né? E... Muitos nossos amigos. E aí... Começou a escurecer. E eu fiquei com medo. Mas, ao mesmo tempo, eu amo tanto esse teatro. Eu queria tanto... Tanto... Fazer com que esse teatro voltasse a pulsar. Vamos ver. Eu pautei o bonde pra cá. Nossa, eu queria tanto assistir. Falaram tantas maravilhas. É. Quando a gente fala do bonde, qual é a primeira frase que te vem na ponta da língua do texto? Sempre dependi. Me veio outra frase do Tênis Williams, que é o... Fala comigo doce como a chuva, que fala... Eu quero ir embora. Cadê o samba? É, tá aqui dentro. Mas você suspendeu a moral vigente? Ah... Eu fiquei bem feliz, assim, com vários amigos. Você quer beber alguma coisa? Água, café? Não, eu tô ótima. É? O que você toma? Ficou bem nos... Pra ficar tão ótima assim? Não. Eu tomo vida. Eu tomo teatro. Eu acho que estar aqui é o que me pulsa. Eu fiquei muito tocada de você me chamar pra essa entrevista. Claro. Que não é, mas é. E muito por ser nesse lugar, que há quatro meses eu tenho vindo aqui. Mas eu não sei o que é possível fazer, porque eu acho que a gente devia se mobilizar. Inclusive, é um convite. Se juntar nesse momento tão falido, né? Do Rio de Janeiro. Do país. Do país. Mas tô puxando o Rio porque a gente tá nele. E... E é só com parceria que a gente vai conseguir. Então, é um convite. Que a gente pulse esse teatro novamente. Mas acho bonito você estar aqui. Era isso. Era chegar perto... ...da bateria. Fala, Michel. O que que é? Para ou fala? Fala aí alguma coisa. Eu tô falando várias coisas, cara. Você tá quebrando o cenário. Não tô, não. Tô só fazendo carinho. É verdade. Carinho às vezes dói. Então, acabamos? De quê? De fazer essa entrevista. Por quê? Ai, meu Deus. A gente tá só começando. Tá bonita essa luz. Bem bonito. Tá bem lindo isso aqui. Parabéns, Daniel. Daniel? Cadê o Daniel? O Daniel tá escondido ali embaixo. Muito bom, Daniel. Bem lindo. Bem lindo. Deviam mostrar isso. Ah, é pra sempre conhecê-lo. Também. Pois é, né? A gente tá fazendo um programa sobre o silêncio. Mostra três tipos de silêncio, por favor. Um silêncio constrangedor. Outro. Um silêncio profundo. Ah, não. Esse aqui eu achei que era um silêncio, assim, tipo, meio... Blazer? Não, meio despachar, meio, tipo, bonitinha mais ordinária. Ah, não sei. Não sei, só tentei. Não sei, só tentei. Bela frase. Ah, você que era uma defensora do silêncio. Tô deixando também ele ficar. Eu só acho que nele é que a gente diz alguma coisa, né? Muitas, né? Uhum. Talvez o que a gente não ouve é o que a gente fica tentando ouvir, né? Opa! E o último silêncio? O último? O último silêncio. Ah. Steven Spielberg. Parece o nome de filme? Nome de filme ruim que ganha o Oscar. Acho que esse foi o último silêncio. Esse foi excelente o seu. Obrigado, cara. Foram os melhores silêncios, exceto anos da Maria Luísa, que esse programa já teve. Você fica muito em silêncio? Fico. Eu não diria isso, engraçado. Pra mim, você pareceria uma pessoa... Eu te conheço pouco. Muito pouco. É, te encontrei uma outra vez. Mas me pareceria uma pessoa muito pra fora. Inventei alguma coisa. Inventou. É. Mas você é muito silenciosa. Eu vi suas fotos no seu ateliê. Você é artista plástica também, não é? Esse encontro com as artes cênicas... Eu já pensava em artes plásticas com 16 anos. Eu já sabia. Então, não é uma coisa pra uma vida. É uma vida fazendo isso. Porque é desassossego a maior parte do tempo? Se é uma vida toda, então é isso aí. Mas a vida é sossegada ou desassossegada? Os dois, né? Não sei. Às vezes é mais alguma coisa. Mais plural, né? Pra mim, é mais desassossegada que sossegada. Mas isso é bom quando você transforma, né? É, quando o fluxo entre o que tá dentro e tá fora... Dentro e fora. Se mantém, né? Fora e dentro. Mas isso acontece com você? Eu sou muito aleatória. Por exemplo? Eu falo coisas do nada, sem sentido. Fala uma. Você gosta de azeitona? Cara, azeitona era a única coisa que eu não comia na vida. Você come hoje em dia? Então, sempre as coisas que eu não comia, eu fiquei experimentando até que uns três, quatro anos atrás, eu passei a gostar de azeitona. Ah, então você pode entrar pro meu time. Qual? Dos que falam coisas aleatórias? Não, que goste de azeitona, porque... Ah, esse sim. Sim, eu sempre vou muito em show e eu pergunto pros artistas, e eles falam... Eu não gosto de azeitona. Eu sempre pergunto com aquela cara de tipo, por que você tá me perguntando isso? Sim, com todos nós, não? Claro que não, tem gente que retém. Até a gente mesmo. Eu tenho várias fases que eu entro na Torre de Marfim, você fica solipsista, às vezes bate uma megalomania, você fica trancado em casa e você vai cortando esse fluxo... Mas aí você... Eu acho que o que eu penso é que o fluxo vem do trabalho, é o que o trabalho diz, né? Isso pra mim é muito visível como o trabalho é o espelho mais fiel que a gente tem. Uhum. Bonito. Você falou que você tinha tempo que não vinha numa entrevista. Muito tempo. Por quê? Maria Luísa, tá bem aí? Tô bem. Ok. Sabe um fato que eu descobri da azeitona? Uma azeitona equivale a um pão. Tipo, tem 360 calorias. Uma azeitona... Parece um samba isso. Sim, não! Uma azeitona equivale a um pão. É sério? É sério. É sério. É minha profissão. Sou nutricionista. Não, eu não sou nutricionista, eu sou uma futura jornalista. Futura jornalista? Rimou, gostei. Ok. Entrevista, Maria Luísa, por favor. Então. Eu acho que eu também só me disponho a ir pra uma entrevista quando eu tô em cartaz com alguma coisa. Agora, as artes clássicas estão também me trazendo pra isso, mas não teria por que dar essa entrevista nesse momento. Desnudamento. Ah, sei lá o que que é isso. Expor alguma coisa, compartilhar, porque... Não, eu vim muito por causa desse teatro. Pô, pensei que você ia falar. Boa tarde. Estamos aqui na UFRJ da... Calma aí. Calma. Tá. É... Maria Luísa. Ela fingiu que ouviu uma coisa. Sim. Pode, produção? Beleza, então. Boa tarde. Estamos aqui na UFRJ da Maria Luísa. Não, assim, se eu começar... Tá indo bem! Não para, não para! Porra! Vai no fluxo! Vai! Eu tenho que ficar em silêncio também? Eu sei lá. Você pode fazer o que você quiser, Michel. Eu quero falar dos ratos que estão dentro. Ah, eu quero que os ratos saiam daqui. Eu quero que esse lugar tenha vida de novo e que não se transforme num shopping. Que ele seja respeitado nas suas memórias, nas suas camadas. Eu acho lindo. Eu acho que tem uma coisa da ruína como reconstrução, né? Mas o Fábio me falou que vai ser mantido exatamente como está. É, eu fico feliz porque eu falei bastante disso pra ele. Caramba, a gente já falou disso. Já. Tá repetindo. Maria Luísa, o que você acha de filmes nacionais? Ah, eu acho que são importantes, né? Sim. Na sua evolução artística, você assiste muitos filmes nacionais? Assisto. Assisto, sim. Ah, então... Isso aí tá... Tá bom, então... Eu acho que é fundamental. Acho que a gente tem que fazer cinema agora e viva toda essa pluralidade, assim. E o que você acha da linguagem... Como é que eu posso dizer? Uma terceira língua. O que você acha disso? Como assim? No sentido literal. Nossa. Sim. Óbvio. Como assim? Seja mais literal. Ahn... Uma nudez específica. Oi? Uma nudez específica. Uma nudez? Uhum. Como assim? O que você acha do nu artístico? O que a gente pode fazer aqui agora? Eu acho que a gente tem que fazer teatro aqui. Eu acho que dá pra projetar aqui. Eu acho que tem que trazer música pra cá. Eu acho que tem um... Um programa de TV. Também. Eu acho que tem que ser plural, mas eu acho que tem... Os artistas têm que vir pra cá. Estamos aqui. Que coisa, a conversa vai andando em espiral. Às vezes é assim. É, claro. É de muitos jeitos. Uhum. Mas tudo bem ser assim? Tudo. Não tô criticando, não. Eu tô. Que pena. Ah, eu acho que quando ele conta a história, quando ele tá dentro da dramaturgia, se ele é importante, aí sim. Agora, o gratuito eu acho bem constrangedor. Sim. E o que você acha de levar pra fora do... da arte? O quê? Um relacionamento, algo mais. Como assim? Não tô te entendendo. Sobre você conhecer um artista, se dar... Ah, não. Entendeu? Um beijo, você gostar, se aprofundar. Pega uma amizade ou não. É só na cena mesmo. O Fábio tá aí? O Fábio tá. A gente passou por ele. Não, não. Digo tá aí no sentido que a gente traz o Fábio aqui. Porque ele já foi tão falado. A gente pode assinar esse contrato agora. Eu tô há quatro meses conversando. Posso chamar o Fábio? Ah, eu acho que na cena tem uma construção, né? Uhum. E tem isso, assim, um monte de gente, né? Interação, né? É. Eu gosto das mesmas coisas. Mas, então, é isso. Muito obrigada, Maria Luiza, pela sua participação. Obrigada. Eu adorei conversar com você. Eu também. Você é totalmente aleatória. Já pode entrar no meu grupo. Tá bom. E é isso. Boa noite a todos. Bravo, né? Tomara que isso aconteça, Michel. O Fábio vir? Não, o teatro viver de novo. Ok. Tá bom. Você só gosta de falar desse teatro, né? É, porque eu vim pra cá pra falar desse teatro. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Você tentou. Você conseguiu o que eu não conseguia a uma hora. Não! Mas é aquilo. A arte do improviso é uma coisa assim... Eu não improvisei totalmente porque eu fiz perguntas óbvias. Cara, você é fantástica. Eu acho que você deveria ter um programa. Também acho. Chamado Bipolar Show, até. Claro! Você acha que essa é a entrevista mais difícil que eu já fiz na vida? Não sei, eu não quero complicar, entendeu? Tá. Mas eu tô aqui, um pouco tocada contigo. Se você falar do teatro de novo... É que eu realmente amo esse teatro. Você pegou uma pessoa que tem uma relação fortíssima com esse teatro. Ó, esse teatro me comove. Pronto. Tô chorando. Tô chorando por esse teatro. Eu realmente gostaria que esse teatro voltasse. Maria Luísa, você falou com a menina e não falou comigo. Eu tô falando com você sim, Michel. Não, comigo você só queria falar do teatro. Eu quero falar do silêncio. Tá ouvindo? O avião? Tô. Tá triste, Michel? Eu não. Olá, tudo bom? Tudo bem. E com vocês? Tudo bem. Gostoso esse cenário, né? Fez luz as expectativas? Não, superou, né? Porque eu não imaginava estar aqui. Jura? Jura. E por que você veio? Porque eu gosto do seu programa. E em razão do quê? Nenhum programa tem essa proposta, assim. Eu acho que temos aí uma coisa se configurando incidentemente. As perguntas, etc. Mas não tem mais. Não tem mais. Essa temporada não tem quadro nenhum. Por quê? Porque temos Maria Luísa Mendonça. Conversa com ela, por favor. Ó, que silêncio bom. Sabe que na... Posso falar uma coisa? Azeitona já foi. Cara, essa menina é descontrolada. Alguém dá um programa de televisão pra ela. Azeitona já foi. É muito bom. Ela gosta da aleatoriedade, né? Ela é. Aleatória. Fica quieta. Mas aí as pessoas em casa... Bom, tinha esse quadro na temporada passada, que era pergunta telepática. Mas não mais. Gente, o Fábio veio! O que você estudou? Eu faço letras lá no fundão. Sim. Aí... É. Mas indo pro assunto mais... Menos pesado, é... Um filme. Nacional. Poxa, me veio o Hector. Me veio o Carandiru. Carandiru. Não responde tanto. É muito gótica. Muito gótica, não? Não. Muito trevosa. Trevosa? Uma gótica trevosa. Eu achei que eu sou um gótico trevoso. Eu sou um gótico trevoso. Nas horas vagas. E o que é ser gótico? O que é ser gótico? Acho que vem de você, sabe? Meio das sombras, meio das trevas, alguma coisa assim. Um negócio meio assim. Entendi. Você não é gótica trevosa? Não, acho que eu sou suave também. Gótica trevosa suave. Em todos os episódios dessa série, chega uma hora que a gente começa a falar do lugar. E eu falei um monte de coisa que eu espero que alguma tenha pé na realidade. Porque só hoje que eu fui te consultar que vai se manter a estrutura original, né? Exatamente. Exato. Vamos manter a estrutura original que vocês estão vendo aqui. A gente vai recuperar, manter e ressignificar ela. O que significa ressignificar ela? Manter a história, manter a memória, mas dar uma vida mais atual, mais contemporânea. Então, fazer atividade como essa que estamos fazendo com vocês aqui. Quanto tempo ficou fechado? Isso ficou fechado, fechado sem nenhum tipo de uso, entre 15 e 20 anos, mais ou menos. Meus deuses. Maria Luísa pode ser uma das coordenadoras. Queria te apresentar ela. Beleza. Beleza. Você tem o tipo de voz que a gente reconhece, né? Relaxem aí, galera. Beleza? É. É. Não, é um bom tom de voz. Ainda foi super gentile, né? Falou com licença. Ah, tem que ser, né? É mais importante ser gentil do que verdadeiro. Você acha isso? Acho que é importante os dois, né? Isso. Mas digo, numa situação hipotética de escolha... Se for pra ser gentil, é melhor ser gentil. Eu acho também. Senão isso vai ser desagradável. Exato! É bom que a gente depois tenha uma aula de filosofia, vai ser bom, né? Deleza, vai ser incrível. Deleza vai ser bom. Eu acho que eu tô... Quando o La La Land ganhou o Oscar e depois perdeu o Oscar, tu ficou feliz ou triste que ele não ganhou mais? Que ele tinha ganhado e não ganhou mais? Eu acho que ainda não vi, entendeu? Eu também não. Então... Maria Luiza é grande amiga, moradora da Urca. Eu sei que sempre torceu para isso dar muito certo e para o Ied dar muito certo aqui dentro, né? Com certeza ela vai ser... Já é parceira. Vai ser ainda mais uma grande parceira. Vai ajudar a gente, apoiar a gente para trazer essa vida que esse lugar merece, né? O que eu consigo dizer é que eu amo esse lugar, que eu gostaria muito de cuidar desse lugar, que eu gostaria muito de imobiliar... mobilizar... Imobiliar? Também. Com alma, com teatro, com arte e com parceiros. Ah, às vezes vocês podem apertar a mão para selar essa parceria. Ah, mas a gente tá apertando... A mão eu aperto sempre. Tá bom, até você dá um abraço, né? Tu gosta do Paulo Gustavo? Eu respeito. Falando de teatro, né? Também. Eu nunca vi. Espero que este posto retorne a brilhar e a pulsar de vida e de criatividade. Amém. Amém. Obrigado pela participação, Fábio. Obrigado a vocês. Um beijo imenso. Obrigado por acreditar na gente. Sim. E você também. Não, mas eu tô achando maravilhoso que a gente tá fazendo esse teste pra saber se o problema sou eu ou é você. O problema somos nós. Não são os outros, né? É verdade. Uma frase do Bond. Uma fresta na dureza do mundo, Michel. Foi o que Deus nos deu. Deixa eu beijar sua mão também. Tá difícil? Às vezes é difícil mesmo, Michel. Mas a gente continua. Então, queria agradecer. Eu que te agradeço. Você é muito gentil. Você que é. Mesmo. Começasse a falar agora, loucamente. Agora eu vou falar. Então, agora eu vou falar, Michel. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Obrigado. Obrigada a você. Quer falar um pouco sobre esse teatro? Eu amo esse teatro. Vivo o teatro, a arte, o plural da vida e o silêncio. Eu escrevo no escuro pra não te acordar. Com as pupilas cegas adivinho fileiras de letras. Extensões, linhas, fugas, erros. Imagino caminhos hipotéticos. Sem a certeza de onde. Sem saber nem ao menos se de fato existem. Ou se no caminho entre o balanço dos meus dedos e a ponta de metal. A tinta secou. Deixando apenas frases transparentes. Leves marcas em relevo sobre o papel. Que ao nascer do dia. Quando eu já estiver esquecido. Tentarei, bobo, recapturar. A caneta dança, vaidosa, ágil, inútil sobre o papel. Enquanto eu escrevo, escrevo, escrevo esse fluxo insone. E você respira suavemente sobre o meu ombro e baba. E aí ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Por que ela não ficou com ele? Por que ela deixou ele com a família dele? Por que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha e não quer ficar com ele. Sei lá. Por que? Pô, assiste o filme, cara. Na boa, é um clássico.